Quero convidar você para uma jornada no mundo da filosofia, isso mesmo, isso é um convite à filosofia. Não é um convite para te ensinar a filosofia, mesmo porque, como Kant disse, a gente não ensina a filosofia a ninguém. O máximo que a gente pode fazer é ensinar as pessoas a filosofarem, a fazerem filosofia. Nessa jornada que você começa hoje comigo de conversa, diálogo, sobre filosofia, eu quero encorajar você aos estudos em filosofia. Esses nossos encontros aqui, eles têm uma missão. A missão, como eu acabei de dizer, não é ensinar filosofia, mas é fazer com que aqueles que um dia leram alguma coisa de filosofia e se interessaram, ou não conhecem nada de filosofia, mas foram fisgados pelas questões filosóficas, mas não sabem como começar os estudos em filosofia, querem estudar filosofia, mas não sabem como começar, como devem começar, ou se há mesmo um caminho único para se iniciar os estudos em filosofia. Enfim, quais seriam as possibilidades, quais seriam as portas de entrada. Então, essas nossas conversas servem exatamente para aqueles que querem se aproximar da filosofia e não sabem como, oferecendo orientações, dizendo nas nossas conversas sobre aquilo que de fato se espera de alguém que quer estudar filosofia sério. Então, essas nossas conversas, elas são regadas de orientações, de dicas, de insights, e todas essas dicas e insights, elas têm um único objetivo, convidar você ao estudo da filosofia. E se você nunca leu um texto filosófico, ou se leu poucos textos filosóficos, mas se sentiu atraído o suficiente para querer saber mais sobre filosofia, e quer entrar nesse universo, essa nossa jornada filosófica foi feita justamente para você. Foi feita para aqueles que foram fisgados pelas questões filosóficas, mas se perguntam por onde começar. Pois bem, sejam bem-vindos para a nossa jornada no mundo da filosofia.